Quando eu me sinto aflito A minha rola e o pranto eu não contenho Choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha Nossa Senhora de Fátima Peço que a alegria venha Se o perigo me preocupa Eu tenho fé e não me alarmo Tenho o meu escapulário Nossa Senhora do Car Senhora dos Navegantes Da boa viagem me guia Temos ares, terra e mares Me ampara e me auxilia Me livra das tempestades Nossa Senhora da Guia Minha Mãe Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus São um Romeiro e no seu dia Na multidão Mãe querida Ajoelho-me e rezo Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora da Glória De Lourdes de Lourdes de Nazaré Virgem Santa da Saúde Da Boa Nova e da Fé Minha Mãe tanta bondade Hoje eu sei bem o que é Nossa Senhora das Graças Da confiança e da luz Nossa Senhora da Glória Senhora da Lampadosa Rogai por nós a Jesus Virgem Esposa Imaculada Do Espírito Santo Adorável Mãe Rainha e Vencedora Três vezes adivinhada Nossa Senhora do Brasil Do seu corpo inseparável Senhora da Rosa Mística Das dores da Conceição Nossa Senhora dos Romédios E do nosso coração Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe Nossa Senhora